Tuco Marcondes, percussão Felipe Roseno, trombone Everson Moraes, trompete e flugelhorne Aquiles Moraes, Luiz Juarez Farinon e Arthur Farinon, figurinos Marcos Paulo, projeções Marcos Paulista, cenário Luiz Stein. E com vocês, Neymato Grosso! Uhul! Bastosa! Neymato! E aí, let's go! Uhul! Putzão, velho! Isso que é cheio! Ah, meu Deus! Que eu caí no galho e que não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Meu amor! Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu devo operar E que durango, que de quase de medo Meu amor! Eu quero é voltar Meu papo na rua Brincar Voltar pra gerir Eu quero é voltar Meu papo na rua Chimchar Pra dar e perder Eu por mim queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos disso É disso que eu preciso Não é nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval Eu quero é voltar Meu papo na rua Brincar Voltar pra gerir Se eu quero é voltar Meu papo na rua Chimchar Pra dar e perder Eu quero é voltar Eu vou é voltar Meu papo na rua Brincar Brincar Voltar pra gerir Eu quero é voltar Meu papo na rua Chimchar Pra dar e perder Se eu quero é voltar Meu papo na rua Brincar Botar baixo e bem Se eu quero é postar Eu vou na rua Chintar Pra dar e perder Maravilhoso! Maravilhoso!